Ei! Ela tá pegando o ar! Soca o ar! Ela tá pegando o ar! Senhora! Essa é minha filha! Olá pessoal! Está começando mais um vídeo do canal Família Araújo! Gente, hoje a gente viu uma velhinha! A velhinha está aqui dentro da nossa casa! Sim pessoal! Antes era um velhinho, mas eu não sei o que você falou! Mas agora é uma velhinha! Eu vou mostrar pra vocês! Será que ela errou de casa? Eu não sei! Ou ela veio aqui perguntar alguma coisa... Mas ela tá mexendo nas coisas da mamãe! Olha pessoal! Será que... Vou virar a câmera aqui pra vocês! Gente, será que é a mamãe? E ela fica com mais... Sericórdia! Que cara é aquela, hein? Nossa! Ela tá nervosa! Meu Deus! Bora conversar com ela? Olha só! Meu Deus! A cachorra, pai! A cachorra tá lá dentro! Flora! 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 Ela tá com uma cara estranha, não é? Vamos conversar com ela! Vamos lá falar com ela? Vamos! Tá, vamos lá! Vamos conversar com essa velhinha e dizer que essa não é a casa dela! Sim! Senhora! 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 O que vocês estão fazendo aqui? Senhora! 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 O que é que você está fazendo aqui? Essa! É a nossa casa! Senhora! A senhora deve ter... O que a senhora tá fazendo aqui? Eu tô fazendo... Eu não tenho a casa! Você não tem graça! Eu não tenho a casa! Calma! Senhora! Essa casa é da gente! Eu não tenho a casa! Eu não tenho a casa! Eu não tenho a casa! Marido! Que marido! Que marido! Tá me andando aqui! É! 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 Vamos aqui! Vamos ver se ela se acalma! Calma! Senhora! Calma! Vem! Vem, Sarah! Meu Deus! Que coisa! Caralho! Caralho! Calma! Calma, Sarah! Vamos pra cá! Senhora vai ficar nervosa! Vem, pai! Vem! Pessoal! Ela pode passar por ali! Ela pode passar por ali! Tu não viu ela entrando, não? Não! Ela pode passar por ali, viu? Gente! Ela entrou na nossa casa! E eu acho que ela tá achando que é a casa dela! Mas ela não deixa nem a gente conversar! Vamos! Eu vou tentar conversar com ela com calma! E vocês não vão pra lá, não! Certo, Florina? Nossa! Por favor, né? Se ela pegar vocês e cozinhar! Ok! Ela tá louca, né? Ih! Ela sumiu! Ai! Nossa! Essa casa não é sua! Ela no meu... Calma! Calma! Essa casa não é sua! Não! Eles compram essa casa! Não são importantes! É o velhinho que vem toda vez aqui pra nossa casa. Eu ainda não vi ele. Não é o velhinho. Esse aí é pra chamar a esposa. A Mari? Não. Pera aí, senhora. Como aí, senhora? Não. Vá pra lá, senhora. Vá. Sua pele tá caindo. Sua pele tá caindo. Ela tá tão velha que ela... Vá, vá, vá. A gente vai embora. Vem, vem, Sara. Vem. Ela tá louca. Moça, você tá louca? Aqui é a nossa casa. E aí, você tá com dor, porque aqui é a nossa casa. Senhora, me diz, mas eu vou ter que chamar o segurança. Eu vou chamar o segurança, porque você tem que fazer a nossa casa. Zim, zim, zim. Sai. A gente vai ter que chamar o porteiro. Eloá, tu cuidado aí, tá? Ela tá machucadinha no pé e não consegue andar. Tomara que a velhinha não faça nada. Aí a gente tem que chamar o figurão, Sara. Vamos ter que chamar o porteiro, porque ela acha que a casa é dela. O que a gente pode fazer? Deixa eu pensar. Vai, e se a gente pegar a rede? Será que aquela rede dá certo? Vamos ver aqui. Mas ela é velhinha. Ela pode se machucar, né, Sara? Machuca com a rede assim. Ela não vai poder se mexer. Ela é velhinha. A gente tem que tomar cuidado. Ai, ai, ai. O que eu faço, pessoal? Aqui tem tanta coisa. Tem uma caixa. Tem uma caixa gigante. E se quando tu chamava ela e eu colocava a caixa nela? Faz sério? Como você vai botar? Peraí. Eu vou botar a câmera aqui. E vou chamar ela. Isso? Peraí, gente. Que eu tô tentando ver se você mexer nessa... Menino? Que negócio complicado. Ah, tá. Aqui, ó. Sara, deixa eu chamar ela. Aí, quando ela chegar... Tá meio escuro, né? Deixa eu pôr do lado de cá. Peraí, pessoal. Quando ela chegar, aí eu põe uma caixa nela, tá? Ai, meu gê. Vai, pai. Ô, senhora. Senhora. Senhora, vem aqui. Ih, eu tô pegando o meu ar. Sobe o ar. Ela tá pegando o ar. Senhora, essa é minha filha. Olá, sua filha. Senhora, segura aqui. Segura aqui. Ah, ah, ah. Senhora, você pode machucar ela. Você pode machucar ela. Senhora, calma. Ah, 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 ah. Minja, corre. Corre. Ah, ah, ah. Não, não. Essa é negra. Você é louca? Olha, ela colocou a gente na rua. Mas e a nossa ideia? Nossa ideia da caixa. Vamos voltar para a ideia da caixa. Tá. Você vai chamar ela. E eu vou jogar a caixa nela. Ela já pegou! Fica aí, tá? Qualquer coisa eu jogo 10x na caixa dela. Qualquer coisa eu jogo 10x na caixa dela. Senhora! Vem aqui, senhora! Pessoal, eu já estou aqui. E Sarah vai chamar ela. E eu vou tacar o 10x na caixa dela. Quando a venha chegar, a gente jota a caixa nela. Vamos ver o que vai acontecer, né? Será que vai chamar a caixa presa? Chama ela pra ali, Sarah. Senhora! Vem aqui, senhora! O Ricardo tá saindo. Senhora! 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 Eu acho que ela não tá ouvindo. Vem aqui! Qual o nome dela? Ô, Josinil! Tá na custódia! Pai! Josinil! Não, pera! Se aquele velhinho se chama velhinho alemão... É uma cachorra! Eu gosto de chamar ela de velhinho alemão. Velhinho alemão! Vem! Vem! Velhinho alemão, vem! 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 Velhinho alemão! O que foi? É, então... Olha, desculpa o que eu tinha batido. Ó, que mais pra cá, ó... Desculpa o meu nome na manta! Vamos gravar ela pra fora! Lama! Vai! Vai, senhora! Vai, vai, sai daí! Vamos entrar! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não faça mais isso, senhora! Não faça mais isso, senhora! Vamos, vamos entrar! Vamos entrar na porta, vem! Vai, menina! Vem! O que? Vem! Vem, Luan! Ela vai sair dali! Vem, ó! A Nath, pai! Vem, Flora! A Nath! Ai, meu Deus, ela tá vindo, vai! Nossa, ela tá andando com a caixa! Que medo! Gente, eu tô... Vou trocar aqui, ó! Vai pra lá, velhinha! Vai, sai, 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 sai! Vai embora com a caixa! Isso ela vai rodear! O quê? Isso ela vai rodear! Ela vai rodear! Será que ela vai rodear? É melhor... Tá trancada ali, senhora? Vai lá! Vamos trocar a outra porta! Ela vai rodear! Ela vai rodear! Não, não, ela não rodeou! Acho que ela foi embora! Vai embora? Acho que sim! Ufa! Ai, gente, cansei! Também! Olha, ela tá atrás do marido dela! O marido dela, que é o velhinho que aparece nos vídeos, disse que a casa é dele! E agora ela tá tentando morar aqui! Essa velhinha! É... O que que a gente vai... O alemão é a velhinha alemã! E ela achou que ela era a neta dela! Será que ela é minha mãe? Nossa, que tua mãe estranha! Mas a minha mãe eu já conheço! Será que ela é a mãe da minha mãe? Ó, deixa eu falar um negócio! A mãe do meu pai é mais bonita que essa da minha majestade! Mas é isso, né, gente? Vamos pedir o like! Gente, se você quiser saber o nome deles, é Velhinho Alemanha e Velhinho Alemão! Então é isso! E se vocês querem, quando ela aparecer, a gente grava mais, deixa muito like, tá? Eu sou o Geraldo! E aí, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! 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 Sim, pela que eu dou.